Bom, cirurgias para hidrocefalia. O básico, na maioria dos casos, é a válvula, que todo mundo já ouviu falar. A válvula é um sistema que deriva, ele tira líquor do crânio e desloca para outro lugar, habitualmente dentro do abdômen. Quando a gente fala abdômen, não estou falando de nenhuma víscera. Dentro da cavidade peritoneal que vai absorver esse líquor. Você pode fazer a entrada do catéter na região occipital ou na região frontal. A ideia é alcançar o corno frontal do ventrículo, que é um local que não costuma ter pêndima, que é uma membrana. Esse pêndima costuma entupir o catéter, gerando uma obstrução. Então, portanto, você tende a colocar o catéter, através de técnicas já bem estabelecidas, cirúrgicas, dentro do corno frontal, ou por região frontal, ou por região occipital. Você conecta ela em uma válvula. Você tem válvula de média, que é usada na maioria dos casos, de pequena pressão e de alta pressão. Existem também válvulas autorreguláveis e válvulas nas quais nós regulamos de forma externa, de acordo com a pressão que nós pretendemos. Bom, isso é passado por baixo da pele e você normalmente coloca no abdômen. Outras opções, principalmente quando existe algum problema no abdômen ou quando já existiu alguns tipos de complicação. Espaço suprapático. Você faz uma abordagem, aborda o fígado, a parte do fígado, superior do fígado, e coloca entre o diafragma, que é o músculo da respiração, e o fígado. Essa é uma das opções. Opções, quando colocar dentro do peritônio não funciona. Outra opção é a derivação ventrículo-atrial, na qual você disseca, tende a achar algum ramo grande da veia jugular interna, ou a própria jugular interna, e coloca o catéter em direção ao átrio direito, menos utilizado atualmente. Só em casos nos quais o abdômen já apresentou alguns problemas. E menos utilizada ainda é a drenagem para dentro do espaço pleural, para dentro do tórax. Bom, também tem um tipo de drenagem, que essa é realmente raramente utilizada. Eu, particularmente, fiz três vezes até hoje, quando eu estava na Unicamp, que é derivar para dentro da vesícula biliar, que é quando você realmente já tentou várias outras opções e não conseguiu. Lembrando que você tem que investigar se essa vesícula biliar não possui barro biliar, não possui cálculos e se existe viabilidade técnica de fazer essa cirurgia. Sempre lembrando que você tem que ter um cirurgião geral junto com você. Bom, em casos na qual a hidrocefalia é obstrutiva, ou seja, quando ela é do tipo não comunicante, você também pode tentar fazer através da videoendoscopia, através da fenestração de uma região do cérebro para permitir que o líquor circule por outras vias. Ele escape daquela região que está obstruída e ele circule. É uma cirurgia que tende a ser relativamente tranquila, com bons resultados. E quando o paciente, mesmo após a cirurgia, ele apresenta novamente uma hidrocefalia, na maioria das vezes você opta por colocar a válvula para poder drenar. A decisão de botar uma válvula de média, de alta ou de mínima pressão depende muito de caso para caso. Eu acho que isso aí, na verdade, é uma discussão de cirurgião para cirurgião, para decidir qual é a técnica mais adequada. Bom, dentro do tratamento das hidrocefalias, era basicamente isso. É óbvio que eventualmente não dá tempo nem de explicar muito para o paciente a respeito da cirurgia, porque às vezes é um quadro emergencial, mas muitas vezes você consegue explicar de forma adequada como vai ser feito tudo para deixar essa pessoa mais tranquila. Bom, foi um prazer em falar com os senhores. Espero que vocês tenham tido uma ideia de como é feito de forma aproximada o tratamento da hidrocefalia. Uma boa tarde.